Aqui ao meu lado o cantor Luan Santana. Boa tarde Luan. Como foi a volta a Goiânia? Os fãs já estavam com saudade. Eu que estava com saudade de Goiânia. A galera recebeu a gente super bem. Foi uma noite inesquecível. Espero que todo mundo tenha curtido tanto quanto eu curti. Falando agora sobre a carreira, Luan Santana também é um estouro internacionalmente, já esteve na Angola. Quais são os próximos planos agora para as turnês? Então, estamos indo segunda-feira agora para os Estados Unidos. Minha primeira turnê internacional. Vamos fazer três ou quatro shows nos Estados Unidos. E depois a gente vai para Portugal, vamos fazer show na Europa. Então está muito legal. E os fãs querem saber também, depois da turnê, qual é a previsão? O que está previsto para a sua carreira? Então a gente vai gravar um DVD. Estamos com um projeto super ousado, já que esse último CD teve várias músicas que se destacaram. Te Vivo hoje é a música mais tocada do Brasil, incondicional. Você de mim não sai, que estava na novela. Agora, Luan, tem uma pergunta que tem muita gente comentando, principalmente as fãs. O coração de Luan Santana está mesmo ocupado? Está, meu coração é dos meus fãs. Eu comecei a namorar agora também. E, pô, estou muito feliz. Está muito legal. E o show? O que você pode falar sobre a participação no Acústico 99? Qual foi a música mais pedida pelos fãs? Então, a música mais pedida foi, com certeza, Te Vivo, que eu acho que toca no coração de todos os fãs, que diz mais ou menos assim... A gente não precisa estar colado para estar juntos. Nossos copos se conversam por horas e horas. Sem palavras estão dizendo a todo instante um para o outro o quanto se adoram. Isso aí.